Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o resultado daquela choca da minha canária SRD que estava chocando aí Eu mostrei que ela estava chocando sete ovos e que quando os filhotes nascessem eu ia mostrar para vocês aí Então já nasceram os filhotes, parece que tem um ovo só que ainda não encodiu Eu vou até retirar este ovo porque este ovo provavelmente não vai estar galado Já tem um tempo que ele está aí e até agora não encodiu, então eu vou estar tirando este ovinho Eu deixei ele ali um certo tempo para estar se vindo de apoio para os canários, para os filhotes estarem apoiando para alimentar Mas agora eu vou estar retirando este ovinho também Mas vou mostrar para vocês os filhotes da minha SRD para vocês verem, gente, quantos filhotes tem Até então são 5 filhotes Vou mostrar para vocês aí Aí, aí estão São 5 filhotes, tá? Eram 7 ovos Um ovo quebrou aí dentro, trincou, eu tirei Ficou 6 ovos Então se eclodiram 5 ovos, né? Como vocês estão vendo aí, tem 5 filhotes E tem um ovo sem eclodir Este ovo eu vou estar tirando ele Tá bom? Eu vou tirar este ovo e descartar Porque ele, com certeza, não está galado Já tem 2 dias que ele está aí, já passou da hora, já é para ele ter se eclodido já Beleza, gente? Vou deixar a mãe aqui voltar para o ninho para estar alimentando este filhote Não quero estressá-la, né? E é isso aí, gente É só para mostrar para vocês o resultado daquela choca de 7 ovos dessa canalha SRD Beleza, gente? Ainda não coloquei o macho com ela aqui porque eu não vi necessidade Ela está alimentando eles tranquilo Estou fornecendo uma papinha aqui para eles para estar ajudando também E é isso aí Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim Se inscreva no meu canal Eu vou ficando por aqui Desde já agradeço, gente Muito obrigado, muito obrigado mesmo Que Deus abençoe todos vocês aí Esteja presente na casa de cada um Um abração Tchau